Aí filha, hoje a tarde eu estava no hotel, tentando descansar, tinha um indivíduo no quarto, o vizinho ao meu, estava fazendo um barulhinho com alguém, o barulhinho era só isso, aí eu fiz isso aqui, é o barulhinho do meu saco, batei tudo no celular Já passavam mais de duas horas, e o barulhinho continuava Eu pensei, meu Deus, alguém está tirando a saúde de alguém É o barulhinho do meu saco, batei tudo no seu bubu Eu pensei, essas pessoas não vão alcançar não, já passavam mais de três horas O barulhinho continuava insistentemente E caramba Aquele barulhinho já estava consumindo a minha cabeça, não tinha mais cabeça pra fazer show E o barulhinho do meu saco, batei tudo no seu bubu É o barulhinho do meu saco, batei tudo no seu bubu O barulhinho do meu saco, batei tudo no 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 meu saco, bate 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 tudo no meu saco